Crônicas de Assal, A Espada de Aramundo, K-Drama 2023, estreia 9 de setembro. Gênero, aventura, drama, fantasia e romance. Até que enfim, a tão esperada segunda temporada tem data marcada para estreia e é 9 de setembro. Foram 4 anos de espera, agora é torcer para que essa espera tenha valido a pena. Vamos torcer para que essa segunda temporada seja tão boa quanto a primeira. Crônicas de Assal, muitas vezes referido como A Guerra dos Tronos, os K-Dramas, tornou-se um dos melhores K-Dramas de todos os tempos, graças ao seu enredo e atores que interpretaram os personagens até quase a perfeição. Crônicas de Assal foi lançado em 3 partes em 2019. Parte 1, Os Filhos da Profecia. Parte 2, O Céu Virando do Avesso, Terra Nascente. E parte 3, O Prelúdio de Todas as Lendas. Embora a Coreia seja conhecida por mergulhar em tópicos históricos, não há drama como Crônicas de Assal. A primeira temporada nos apresentou um reino fictício, ambientado na Idade do Bronze e vagamente inspirado no primeiro reinado coreano. Crônicas de Assal conta a história de uma terra lendária. Os habitantes da antiga cidade de Assal e das regiões vizinhas que lutam pelo poder enquanto constroem uma nova sociedade. Unsung nasceu e foi pronunciado que traria um desastre para Assal. O que fez com que ele, juntamente com sua mãe, enfrentassem muitas dificuldades fugindo de Assal. Crescido na tribo de Wanhan, graças ao sacrifício de sua mãe e a um sonho de Tanya. No entanto, quando o reino de Assal se expandiu, o povo da tribo Wanhan foi aprisionado como escravo. Trazendo Unsung para o caminho da sua profecia. Muito aconteceu, incluindo a introdução do irmão gêmeo de Unsung, Saia, que foi criado por Tagon. Já no final da primeira temporada, Tealia, grávida, estava decidida a se vingar de Tagon por matar seu pai. Por um lado, Tagon enganou o povo de Assal e se autoproclamou como Aramun Hressula. Enquanto Unsung finalmente reuniu as tribos que Tagon oprimiu. E Tanya, proclamada nova regente do templo de Asaxim. E Saia, com o futuro incerto. Nessa segunda temporada, teremos três grandes mudanças na série. Primeiro, não teremos Son Jun Ki no papel de Unsung e Saia. Ele foi substituído por Lee Jun Ki. Particularmente, não fiquei triste porque o Lee Jun Ki é um ótimo ator. E sei que ele vai entregar um papel tão bom quanto o Son Jun Ki. A segunda, é também a mudança da atriz principal de Kim Jong-un para Kim Se-kyo, que será a Tanya. E fiquei feliz também, pois gosto muito dessa atriz, mais do que a atriz anterior. A terceira mudança, que não me agradou, é que o drama não será original Netflix. Será distribuído pela Disney+, TV. E sinceramente, a Disney+, em relação a Dorama, ela ainda é fraquinha. Então, o que nos resta é esperar. A segunda temporada incluirá um dos momentos mais esperados do drama. Uma batalha épica entre Tagon e Unsung. Como lutando pelo poder e o outro pela liberdade. Tanya, por exemplo, se tornou a grande mãe de Azashin, depois de cumprir sua profecia. Mas ela ainda claramente anseia por ver um som e, possivelmente, um triângulo amoroso entre ela e Saia. O drama seguirá a história do que acontece em artes, aproximadamente uma década depois. Ao longo de mais de oito anos, a Sal conseguiu suprimir a rebelião maciça das templos massacradas por Tagon na primeira temporada. E os Agos finalmente conseguiram a reunificação de 30 clãs após 200 anos sob a liderança de Unsung. E os Agos finalmente conseguiram a reunião maciça das templos massacradas por Tagon na primeira temporada.